Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi anunciada hoje a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro. Ao vivo do Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui em Brasília, a repórter Daniele Popov tem as informações para a gente. Oi, Dani, boa noite. Oi, Roberto, boa noite, boa noite a todos. É isso mesmo, ela foi anunciada aqui pelo ministro que coordena a transição, Onyx Lorenzoni. Damares Alves vai fazer então parte da nova equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro e vai ficar à frente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Esse ministério também vai conter a FUNAI e a FUNAI hoje, que a atualmente é ligada ao Ministério da Justiça, vai então estar ligada a esse ministério comandado pela Damares. Ela falou com a imprensa aqui no gabinete de transição e disse que, comentou aí, né, ela que é advogada e educadora, ela comentou quais são as prioridades desse novo ministério. Vamos ouvi-la. Nós vamos trazer para o protagonismo políticas públicas que ainda não chegaram até mulheres e as mulheres que ainda não foram alcançadas pelas políticas públicas. Será prioridade a mulher ribeirinha, a mulher pescadora, a mulher catadora de siri, a quebradora de coco. Essas mulheres que estão anônimas e invisíveis, elas virão para o protagonismo nessa pasta. Na questão infância também, nós vamos dar uma atenção especial porque está vindo para a pasta também a Secretaria da Infância e o objetivo é propor para a nação um grande pacto pela infância, um pacto de verdade pela infância. Bom, sobre os desafios dessa nova pasta, né, Damares Alves disse que ainda precisa sentar e planejar com a equipe técnica de trabalho, né, justamente para definir como serão feitas essas instruções aí desse novo trabalho à frente do Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos. E ela disse que tudo o que ela vai planejar vai ser diante do lema o maior e primeiro direito a ser protegido será o direito à vida. Bom, Roberto, apenas uma correçãozinha aqui da nossa última entrada ao vivo às quatro da tarde. Eu falei que o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha ido embora em direção ao Rio de Janeiro. Na verdade, ele já saiu sim aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, mas ele seguiu para a residência oficial da Granja do Torto. Ele fica esta noite aqui em Brasília, então, e segue amanhã para o Rio de Janeiro. No entanto, a agenda oficial dele aqui se encerrou hoje. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado, então, pelas informações. Boa noite aí para você. E ainda sobre direitos humanos, hoje o Disque 100, que é a central criada para receber denúncias sobre violações aos direitos humanos, comemora 15 anos. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações relacionadas às crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em restrição de liberdade, população LGBT, população em situação de rua, trabalho escravo, entre outros grupos. O presidente Michel Temer concedeu entrevista hoje a repórteres de veículos estrangeiros e fez um balanço do período em que esteve à frente do governo. Pelo Twitter, o presidente comentou que foi uma jornada de muito trabalho, mas também de muitas realizações. Ele afirmou que está terminando com a tranquilidade do dever cumprido. Temer falou aos jornalistas sobre como encontrou o Brasil e como vai deixá-lo para o próximo governo. O presidente comentou o teto de gastos, a reforma do ensino médio, a modernização trabalhista, a recuperação das estatais, além do reajuste do Bolsa Família. Com o objetivo de reduzir a violência no trânsito, foi aberta a oitava edição da Operação Rodovida, uma ação integrada que reúne esforços de diversos órgãos públicos da União, Estados e Municípios. Desde 2011, a Operação Rodovida acontece no período de maior movimento nas rodovias federais, que é marcado pelas festas de fim de ano, férias escolares e carnaval. A oitava edição da Operação Rodovida será dividida em dois períodos. O primeiro, de 14 de dezembro até 31 de janeiro, e o segundo, de 22 de fevereiro até 9 de março. Este ano, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é contar com pelo menos 90% do efetivo. Isso porque, pela primeira vez, há a possibilidade de adesão voluntária de policiais que não estejam na escala de trabalho. Serão 10 milhões de reais para pagar estas horas extras dos policiais que se oferecerem para trabalhar. O policial vai se voluntariar num banco de dados, conforme estipulado na lei, e aí o superintendente fará o planejamento operacional e, de acordo com o número de policiais voluntários no seu estado, ele terá esse incremento extraordinário no reforço do policiamento. Na última edição da Rodovida, foram 59 dias de ações. Entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, mais de 585 mil pessoas foram fiscalizadas nas rodovias federais. Foram registrados 13.600 acidentes, 2.930 feridos graves e 913 mortes. Em todos os acidentes, houve redução em relação ao período anterior. Quase 8% no número de acidentes, quase 3% no número de feridos graves e 14% no número de mortes. Entre os grandes responsáveis pelas mortes no trânsito estão o consumo de álcool, a alta velocidade e as ultrapassagens proibidas. Ao final de 2020, quando se encerra a década do trânsito seguro, que é exatamente um objetivo estabelecido pela ONU e que foi assimilado e tornado compromisso do Brasil, que é reduzir em 50% exatamente a questão dos acidentes graves, dos homicídios, enfim. Nas rodovias que nós temos, aqui falo rodovias federais, nós já alcançamos 35% de redução. E tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal, com a sua excelência, com a sua capacidade, com o seu compromisso, com seus excelentes recursos humanos, vai alcançar essa meta e vai prosseguir avançando na segurança das nossas rodovias federais. O Ministério da Saúde também comemora a redução alcançada porque a violência nas estradas representa um impacto grande para a pasta. Se eu puder evitar doenças, evitar a morte, eu vou conseguir ter mais orçamentos para tratar o câncer, né? Que vem aumentando, né? Para tratar as doenças cardiovasculares, começar a reduzir mortalidade, traz para a sociedade em geral um grande benefício que é essa redução desse sofrimento. Traz para a gente uma economia de recursos, né? Que a gente pode investir em outras prioridades. O Ministério da Saúde atualizou hoje as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde sobre a situação do sarampo no país. Desde o início do ano, até 4 de dezembro, foram confirmados 10.197 casos no Brasil. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo. No Amazonas, com 9.724 casos confirmados, e em Roraima, com 349 casos. Três estados registraram mortes pela doença. Foram quatro em Roraima, seis no Amazonas e dois no Pará. A gente fica por aqui e você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas, ações do Governo Federal, para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.